Uma ameaça de massacre a uma escola estadual de Arasatuba fez a polícia investigar o caso. Pelo menos sete crianças e adolescentes entre 11 e 15 anos estariam envolvidos nesse plano. Uma operação da Polícia Civil apreendeu três menores, incluindo uma jovem de 14 anos. Na casa de um deles foram encontrados diversos materiais, entre réplicas de armas, facas e até livro ensinando como produzir bombas. Veja na reportagem de Fernando Pessoa e Priscila Andrade. Não é possível saber ao certo quantas pessoas tiveram acesso a esta mensagem publicada em uma rede social no último fim de semana. O conteúdo pertence a um usuário que se identifica como André e a mensagem tem nome e endereço certos. A escola estadual Nilce Maia Souto Melo, onde estudam mais de 500 alunos em Arasatuba, no interior paulista. A rotina dos estudantes dessa escola estadual de Arasatuba foi alterada. Isso porque além dos professores e dos próprios estudantes, uma equipe de investigadores da Polícia Civil está na escola, sem data para deixar a unidade. Isso porque através de um trabalho de investigação conseguiu interceptar um aviso de um massacre na escola. A partir de uma mensagem dentro do banheiro feminino, até a publicação em rede social, o massacre já tinha data para acontecer. 4 de abril. Uma situação perigosa, uma situação que a criança começa com uma... Ah, isso não é nada, daqui a pouco acontece alguma tragédia aí. Segundo o delegado, as investigações renderam seis ações de busca e apreensão e mais quatro realizadas nesta segunda. A DEIQ de Arasatuba finalizou a ocorrência totalizando dez buscas relacionadas a sete adolescentes entre 15 e 11 anos. É uma coisa bastante grave, né? E esses adolescentes talvez, com o intuito de provocar, com o intuito de se manifestar de uma forma rebelde, acabam fazendo isso. E isso pode trazer consequências. Três adolescentes foram apreendidos, dois de 15 anos. Um foi detido na Fundação Casa e o outro internado provisoriamente pela Justiça. A terceira adolescente de 14 anos foi ouvida, teve o celular apreendido e em seguida liberada. As investigações revelaram que o ataque foi planejado, mas tudo estava em uma fase de material, ou seja, o grupo estava reunindo armas. A polícia encontrou facas, simulacros perfeitos, punhais, canivetes, duas armas de airsoft e uma espingarda de pressão que foi alterada para acoplar munição de calibre .22. O adolescente estava preparado até para ensinar como fabricar explosivos. Todo esse material foi encontrado dentro do quarto de um deles. O plano, que foi desmantelado pela polícia, acende um alerta para um efeito contágio. Desde o ataque à escola da Vila Sônia, em São Paulo, onde uma professora foi morta e cinco pessoas ficaram feridas, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo registrou um aumento de boletins de ocorrência relativos a crimes de ataques às unidades escolares. De 27 a 28 de março, foram sete boletins de ocorrência, incluindo em Arasatuba. Nos últimos 21 anos, no Brasil, há 23 ocorrências de ataques desse tipo. Como isso aí está muito em voga, o pessoal está falando muito disso, a preocupação da Polícia Civil é grande e, por isso, essa investigação, graças a Deus bem sucedida e, com certeza, nós vamos esclarecer todos esses fatos e vamos tentar dissuadir essas crianças desse tipo de pensamento. A rotina da escola, que escapou de entrar para uma estatística, manteve as aulas normais, mas a maioria dos alunos não veio. Falou que não vai vir mais, porque está com medo de ser agredido, de acontecer alguma coisa, né? E nós moramos longe, até nós chegarmos aqui na escola para socorrer já é tarde demais. Para quem mora em frente à escola e é uma ex-aluna do local, os tempos podem ser outros, mas os jovens estão precisando de um olhar mais atento. Como com umas crianças dessas, nessa idade, ter tudo aquilo de arma?